Peço perdão, pois as palavras falsas amigas não sentem, não amam e nada sabem. É impossível expressar o amor, é impossível definir a felicidade, é impossível traduzir o que significa estar contigo e ser parte de alguém tão especial, criado a partir do bom humor de Deus, na hora ideal, com a soberania da perfeição. Só sei que te amar é o meu alimento cotidiano, te querer é tudo que sei fazer, pois meu mundo gira em torno do teu sol, minha noite só acontece com tua estrela, só respira teu ar e minha liberdade é estar preso a ti. Mas mesmo assim isso é nada, pois as palavras inúteis e putas não sabem dizer como nem quanto te amo, e o que sim está tão imenso que não cabe todo em mim, e assim eu preciso depositar tudo em ti, porque amor guardado é amor perdido, e o amor repartido aumenta a cada instante, como o meu por ti, e de tanto não acaba nunca, ainda que não me existam as palavras. Vai, leva tudo embora, que de amor me acabo, quando também acabam as palavras que nunca sabem amar. Guarda contigo ao menos as palavras, se para ti também o amor for muito grande, e em ti não houver espaço para estocá-lo. Guarda contigo ao menos as palavras, se para ti também o amor for muito grande, E aí Para mais a palavra, se para o amor, você pode e você pode ver se para o amor.